Música Muitas pessoas vieram na manhã deste sábado na UNIFTC para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Como foi o caso de Raimundo Santos Silva que trouxe a esposa dele para tomar a dose Rapaz, é muito importante para a gente tentar voltar ao normal o mais rápido possível Agradecer muito a Deus por ter a oportunidade de estar tomando esta vacina Porque felizmente muitos irmãos, pessoas próximas não tiveram a felicidade de tomar E agradecer a Deus e também a organização aqui da vacina que está de parabéns também Muito organizada e poucos minutos na fila Prefeito Goubert, o que é que motivou a sua vinda aqui na UNIFTC? Hoje é dia de vacina, nós não conseguimos ter vacina para vacinar terça, primeira dose, segunda, primeira dose quarta, primeira dose quinta, primeira dose sexta A vacina chegou ontem, sexta-feira, quase cinco horas da tarde Hoje é dia de vacina, é meu dever trabalhar Estou aqui na UNIFTC, estou indo para a UERPS agora e vou em quatro unidades básicas de saúde Estamos vacinando hoje em toda a nossa cidade e é meu dever estar presente, você viu aqui, orientando as pessoas Resolvendo eventuais problemas que aconteçam e dizer que recebemos em torno de 12 mil doses E todas as 12 mil doses estão nesse momento distribuídas para a nossa cidade Portanto, aquelas pessoas que puderem vir nas 11 unidades básicas de saúde E tanto aqui na UNIFTC quanto na UERPS, nós estamos disponibilizando todas as doses que recebemos E aí I E E E E E E Legenda por Sônia Ruberti